Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção Dentro em Breve de Arautos do Rei. Esta é uma canção um pouco complicadinha, mas a gente consegue. Complicadinha porque ela está num tom legal, mas ela é bem aguda e lá no final, da metade para o final, ela altera o tom. Aí ela fica com bastante notas, com bemol. Eu misturei bemol com sustenido. Na verdade eu deveria escolher ou bemol ou tudo sustenido para as notas alteradas. Mas para facilitar, eu sei que tem gente que é mais fã do Dó sustenido do que do Ré bemol, né? Ou do Si bemol do que Lá sustenido, então eu facilitei. Mas vamos ver como vai ficar. Eu vou tocar a música toda agora com acompanhamento. Se der, eu coloco um acompanhamento, coloco. E depois eu passo parte a parte com vocês, principalmente as partes mais difíceis. Então vamos lá! E depois eu passo para a música. 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 O que eu passo para a música. Então eu passo para a música. 1, 2, 4, 5 e 6 são notas altas como eu falei então vai ficar difícil de fazer no começo mas depois você consegue, não desista achou difícil essa linha? faça ela devagar, insola algumas partes, vai fazendo por partes até você conseguir fazer ela completa, se você tiver dúvida de como fazer isso aqui, está em dúvida no andamento e está cansado de fazer essas notas super agudas, não é super agudas, mas são agudas, faça no grave, pelo menos pra pegar o jeito, o andamento quando pegar o andamento correto, aí você pode fazer na parte aguda lembrando sempre de usar dicções diferentes para não ficar tudo no tu, que não vai ficar legal e aí entramos no refrão também com o tom alterado, é a mesma coisa de cima, as vezes as notas de cima lá bemol, se bemol, dó sustenido, que seria um ré bemol na verdade aqui né, mas eu facilitei e essa facilitada merece um like né, então curta esse vídeo aí e compartilhe com seus amigos e tem notas agudas e graves, o jeito aqui a gente não tem segredo, é ensaiar, isolar cada parte né, então toca a primeira linha tocou bem no ritmo certo, vai para a segunda linha, a terceira linha é grande, faça aqui por parte, vai só essa parte aqui depois mais essa parte aqui, a mesma coisa aqui embaixo ó, é uma linha grande, difícil vai ensaiando várias vezes até conseguir, vai pedaço por pedaço, até deixei um espaço maior aqui ó porque é parte 1, digamos assim, e aqui parte 2, então ensai assim e entramos aqui na parte final, que é complicada, nem está aparecendo tudo na tela para ver tanto de notas que tem quando chega aqui, o que você tem que cuidar mais é de conhecer bem a música tá, porque se você conhece essa parte aqui você vai conseguir tocar, apesar das notas agudas, é uma questão de tempo tá vendo que o começo aqui sempre igualzinho, só muda aqui no final né, porque eles mudam um pouco aqui na parte de cantar também essas partes aqui parecem complicadas, mas são fáceis, são até mais graves do que a parte no começo tocou isso aqui direitinho, isso aqui vocês conseguem tirar de letra depois mas é um processo parte a parte, por isso que a gente fala né, preciso ensaiar até dominar bem e aqui no final é que divide as vozes não dá para vocês tocarem as 3 partes ao mesmo tempo, porque aqui meio que juntam 3 vozes tá, então, por isso que eu fiz diferente no vídeo aqui, você pode eleger, fazer apenas uma e manter a nota longa no final tá, a primeira parte, segunda ou terceira então o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado se ficou com dúvida, pode comentar aí abaixo que eu tento responder se quiser uma cifra melódica aqui mais rapidamente você pode ir lá em joanir.com.br pedir e fazer o seu pedido que em até 3, 4 dias úteis ou mais, dependendo da dificuldade eu envio as notas para o seu e-mail e posto o vídeo né, caso seja essa a opção que você tenha selecionado aqui no canal então o vídeo de hoje é esse até a próxima o vídeo de hoje é esse aqui no canal ireta o o o